Música Oi, é o Felipe, fala no nome do Artista e estou começando mais um vídeo E bom gente, no vídeo de hoje eu estou fazendo uma coisa diferente para vocês No qual hoje estou fazendo aquele desafio de 24 horas fazendo alguma coisa Esses desafios são propostos por vocês nos comentários dos vídeos E se você quiser me propor algum desafio durante 24 horas Escreva nos comentários desse vídeo aqui, gente Nesse vídeo de hoje eu vou fazer 24 horas comendo coisas verdes E meu irmão vai fazer 24 horas comendo coisas vermelhas Ou seja, vai ser coisas vermelhas versus coisas verdes durante 24 horas, gente Se você já gostou do título desse vídeo, eu vou deixando o like aqui embaixo E também não se esqueça de se inscrever no canal para vocês não perder nenhum conteúdo que eu estou trazendo aqui E não se esqueça de me seguir nas redes sociais Porque lá no meu Instagram eu estou postando a minha rotina E se você quiser me acompanhar de perto, você precisa me seguir lá Então gente, bora para a articulação Bora para o vídeo que eu estou com fome que já está de manhã Gente, para começar esse vídeo eu recebi coisas verdes e o Davi coisas vermelhas Só que a maioria das coisas não tem cores Tipo assim, a cor não é da mesma na embalagem Então vamos fazer da cor na embalagem Ou seja, isso aqui é vermelho, na maioria da parte dessa embalagem é vermelho Isso aqui é verde e isso aqui também é verde Se vocês puderam ver E isso aqui é amarelo, só que dentro tem o quê? Dentro tem rosa, mas precisa do vermelho Mas uma coisa que eu não pensei na hora de comprar para fazer esse desafio Foi que eu precisava comer 24 horas Ou seja, então tem que ser café da manhã, almoço e janta E eu comprei só coisas verdes e não pensei nisso Então ele não vai ter que comer isso aqui no café da manhã Então eu vou fazer o seguinte Vou ter que lá embaixo pegar um copo com gelo Que eu bebei esse aqui Que eu acho que esse aqui é um suco de limão de latinha Eu já volto então Vamos ver Gente, como eu falei embaixo Ver se tinha leite para ele beber com o brick que é vermelho Não tinha Então eu peguei a planta vermelha mesmo Que eu nunca tinha visto essa planta Essa planta é de strawberry e kiwi Strawberry é morango se eu não me engano É isso Gente, eu não vou beber tudo minha planta não Porque eu vou deixar para o almoço Porque senão não vai ter nada para eu beber vermelho Ah, agora eu vou abrir isso aqui Agora que é bom Eu não vou comer esse refrigerante de limão Vixe, deu um sedouro aqui Vai, cola com ele Meu Deus O meu Deve dar uma olhada de espuma que tem no meu Olha isso É bom? O meu está provado Abre aí esse biscoito para você comer também Eu vou comer o meu Minha banelinha que é verde Minha planta eu botei Tem gosto de fim Ah, daqui tem gosto de fim Gente, ó Nosso café da manhã foi isso Não foi um café da manhã bem saudável Pelo contrário Foi um trem meio esquisito Beber Fanta De manhã E eu bebi esse trem que louco aqui com barra Mas É o que tem para hoje Gente Então Na hora que estiver perto da hora do almoço Eu vou voltar para vocês Vou gravar O que a gente vai comer No nosso almoço E que engraçado O que é que eu vou comer verde no almoço? Vou ter que comer só Arface Rúcula Mas pelo menos meu almoço vai ser saudável Que vai ser verde Agora o dele é vermelho Vai ter que ser um trem cheio de corante Não O meu não vai ser corante Mas Eu vou ficar um pouquinho triste Só porque a minha mãe está fazendo macarrão Aí eu só vou poder comer um bolo Ele só vai poder comer um bolo Galera Essa hora do almoço Comida do Davi em vermelho E a minha não tinha macarrão verde Então eu coloquei esse negócio verde Mas Dá certo eu acho Davi Quer ajuda? Sim Vamos comer nossos tracos Porque eu estou com homem Bom Ó gente Nosso 7 oaks Eu fiz um tracos Estou com um tracos E creme Vambora Vou guardar um pouco para jantar também Guardar um pouco para jantar também Comer não é possível Vamos comer Marmoço Ó gente Como já terminei de comer meus tracos verde Piar um pouco verde lá no tracos Vou comer uma goiaba Que é verde Uma goiaba não Uma banana de mim Que é verde Ou um plástico pelo menos É Gente eu queria falar uma coisa Que é uma diferença A embalagem não é verde E Por que não está bananinha vermelha Galera O que eu vou fazer agora Eu vou pegar um livro Para o Davi ler Que ele está precisando Precisa aprender a ler Gente olha que louco Como que chama essa peça aqui Criado mudo Não é? Por que ele chama criado mudo? Será que ele não fala? É Por isso né Ele não fala Então ele é mudo Porque se ele falasse Ele se chamaria Criado Aqui olha O livro que o David Jackson vai ler Aninha Não As confusões de Janinha Olha o tamanho da goela dela Olha ali Dois Primeiro caiu Bem Fininha Dois Foi Seis horas e meia depois Mais rápido vai Mais pressinha Mais pressinha A chuva está caindo Gente Estava pedalando agora Acabei de tomar banho Meu cabelo Do jeito que ele fica Olha Estou mostrando backstage Para vocês Onde eu não mostro Na gravação Aqui é o pente fabilo Se alguém me perguntar Já sabe Nesse vídeo que tem Eu taco tudo Para trás e para a direita Esse jeito aqui Não estou olhando para o lado Porque o visor dessa câmera É na direita E olha Taco tudo para o lado Direito e para trás Assim Na diagonal Para ficar para cá Estou fazendo assim Essa parte aqui Fica arrepiada Mas depois fica bom Pronto Depois que eu faço Tudo assim Organizo Eu venho com a mão E bagunço tudo assim Tudo mesmo Fica solto Não gosto de cabelo Tipo assim Igual vaca lambida Mas deixa eu ficar solto assim Aí depois vai fazer a mesma coisa Para trás e para o direito Isso Aí depois você só dá uma ajeitada Assim Aí de novo Assim Ó Aí Aí ficou bom Aí só espero secar Que depois ele cresce um pouquinho Porque arma ou ar Se não me engano Mas eu não uso nada no meu cabelo Só shampoo e condicionador Depois eu pecho Não uso gel Não uso pomada Não uso nada Meu cabelo mais natural Que existe eu acho Eu não uso nada Só água mesmo E aí fica assim Desse jeito Gente eu acabei de pedir Um japonês aqui no iPod E no japonês contém coisas verdes e vermelhas Só que o Davi não gosta muito de japonês Então eu tenho que ver que ele vai comer Mas o que importa é eu comer coisa verde Então Então é isso gente Fiquei o Davi Comer coisa vermelha Eu acho que ele não vai gostar muito Mas não dá nada Então vou esperar chegar aqui pedindo iPod E daqui a pouco eu venho mostrar para vocês A minha janta De coisa vermelha As ambientes aqui também Fica clarinho Gente Fica assim Olha Que louco Gente Estou aqui embaixo assistindo o culto aqui Ouvindo E está Está cantando ainda Naquele momento E a gente canta E aí Vó Tá bom Achando a porta aqui Porque está ventando frio Tá frio né vó Foi Eu acho que está A gente vai pegar comida daqui a pouco Vai pegar comida daqui a pouco E aí gente É o seguinte Vou arrumar a mesa enquanto isso E vou escutando o culto É isso que eu faço de domingo À noite Eu vou Colocar a câmera rápida aí Não precisariam arrumar a mesa Eu era pobre e perdido Sem Deus Sem Jesus Sem Jesus Sem Jesus Sem Jesus Sem Jesus A gente estava mexendo no meu Instagram Estava vendo as pessoas que me mandaram mensagem Quando fui pegar água E olha O negócio é o seguinte Eu recebo muita mensagem no direct E aí Tem vezes que demora eu responder Mas eu respondo a maioria E olha o que eu descobri gente Quando tem muita Tipo assim Muita mensagem aqui Para vocês responderem Esses pontinhos azuis Porque tem todas as mensagens que chegou Que eu preciso responder Tinha mais Eu estava respondendo aqui já Vocês vêm aqui Nesse Deixa eu focar aqui de novo Vêm aqui nesses três pontinhos E aqui embaixo Aparece aqui Não lidos Não é que você clica em não lidos Ih eu cliquei no errado Calma aí Quando você clica no não lidos Ele só vai vir as mensagens Que você não leu Para você responder Aí dá para vocês Esconderem com todo mundo E aí você clica aqui E volta para todo mundo Aqui a gente Tá fazendo arte aí Ou Não Porque eu não vi Bate na planta Para a mamãe E aí Você já tomou banho? Já tomou banho? Sim Preparado para não comer um japa? Eu não gosto Vai ter que comer Coisa vermelha do japa Sashimi Você não vai comer? Não Vai Vai sim Vou beber leite com toque Não Vai comer sashimi, sushi Você sabe que eu não gosto Gente aí que legal Ficou focado em mim Eu clico aqui Foca nele Parece cena de filme Peraí Deixa eu fazer de novo Vai para trás Ficou 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 Gente Gente é um joguinho aqui ó De letras que eu tenho Meu ô de letras ó Tá escrito aí F儿 Ó F Não H Ficou Ficou Ó Gente, ó, tô comendo feijão preto, porque não tinha nada pra eu comer sem o feijão preto. Aí eu tô comendo tomate com feijão preto, porque tomate que é vermelho. É, agora. Bota de vez pra eu comer. Tem isso, tem isso. Fazer fácil de... Tá bom. Galera, foi isso o vídeo que eu estou aqui no outro dia já. Eu tô meio que o pé da manhã, só que eu esqueci de gravar. Mas, o que importa é ter comendo coisas pretas. E tô aqui na aula já. Não tenho tido o cabelo ainda, porque o que importa mesmo é eu aprender do que a minha aparência. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. E também, se inscreva no canal pra não se inscrever nem o conteúdo que eu trago aqui. Porque nesse canal você abre toda segunda, quarta e sexta, às sete horas da noite. E também me sigam nas redes sociais e espero sair daqui em cima. Porque lá no meu Instagram eu tô postando a minha rotina. E se você quiser me acompanhar mais de perto, você precisa me seguir lá. E, gente, foi isso. Até... Até breve. O que eu falava? Eu ia ser um branco agora. Oi, gente. Até lá. Eu vou lá. Valeu, falou. E até mais. Tchau. Tchau, tchau. E igual a красão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.